Olá pessoal, estamos chegando mais uma vez aqui no Jati Ceará Barragem, aqui é de trás da parede da barragem, né? Então gente, aqui é todo o adamento Aqui é onde tem o sanguador, tem a comporta ali E é isso aí, canal Setor Mamoeiro Vamos seguir em frente, filmando, subindo Hoje eu estou aqui com o meu amigo Aldilho Aluízo E estou com o pastor Cássio, que é o meu câmera hoje Amém! Vamos lá? Vamos embarcar Vou filmar o caminhão Isso Acho que estou no meu Vamos embarcar Estamos aqui hoje Na barragem de Jati Vamos sair, gente, vamos subir lá É isso, gente, o caminhão vai subindo ali Uma das maiores subidas daqui Do transgente da barragem Então gente, ali ó O carro lá em cima da parede Pastor Cássio, qual é a altura Vou falar aqui um pouquinho com o nosso amigo Pastor Cássio Pastor Cássio, qual é a altura dessa parede, dessa barragem? Essa parede aí, meu amigo Antônio Rufino, ela tem 66 metros de altura, né? 63 metros de altura Queria que você contasse mais alguma coisa Você trabalhou bastante aqui, né? Eu trabalhei bastante aí, meu amigo Antônio Eu trabalhei aí do começo, né? Praticamente ao fim dessa parede aí Quando eu fichei aqui nessa empresa Ali embaixo você via só o mato, né? Era um mato Trabalhei na parte da limpeza ali embaixo Para começar essa parede aí E nessa parede aí é um trabalho bem feito, né? Meu amigo Antônio Rufino Embaixo dela tem um filtro, né? Filtro de água, ela tem Esse filtro de água tem mais ou menos 150 centímetros de altura Que é 50 centímetros de areia 50 de brita e mais 50 de areia Aí depois foi trazido o material agila, né? A cada 20 centímetros Tendo a compactação E foi levantada essa parede aí a cada 20 centímetros de altura, né? Eu não sei se meu amigo Antônio Rufino Tá vendo umas caixinhas lá em cima, alguns pontos ali em cima Sim, estou sim Ali são uns aparelhos chamados piezômetros, né? Uns aparelhos chamados piezômetros Caso a parede dê algum problema, né? Com o peso da água aí, ela cheia Aqueles piezômetros tiram a leitura, né? Da parede e se tiver ocorrendo algum erro Dá o sinal, o piezômetro Que legal! É muito bem seguro, né? Muito bem feito Bem seguro, bem feito, né? Graças a Deus Isso daí é uma benção aqui, né? Para o lugar nessa barragem É isso aí Então pessoal, vocês estão vendo uma caminhonete lá em cima Aqui embaixo tem algumas máquinas, né? Vocês estão vendo a enorme parede O tamanho que é, né? Então é isso aí Vamos seguir a nossa viagem Vamos seguir o nosso trajeto Então Pastor Cássio Vamos filmando, mostrando tudo aí Você pode mesmo ir narrando e falando Vamos subir a rampa, né? Amém! Vamos subir, meu amigo É muito pesado aqui Se Deus quiser Vai dar certo Vamos, Jesus Vamos subir, meu amigo Tá aqui dentro mesmo, viu? Pra não correr o risco de pedra, essas coisas Será que é muito pesado? Vamos Mostra aqui Isso Mostra também o cenário, gente É meio perigoso Muita altura Eu vou numa primeira aqui, viu? A subida é pesada mesmo, viu, meu amigo? É Então, gente Nós estamos aqui no Jatê, Ceará Aqui na transposição Vamos mostrar ela hoje do jeito que ninguém mostra Estou aqui com o pastor Cássio Que foi operário nesta construção aqui Verdade E uma coisa Está recebendo bastante água Bastante água aí do Rio São Francisco Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Deixa o joinha Se inscreva no canal Aqui é o vertedor, meu amigo Antônio O vertedor Pronto Pode Pode ir explicando aí pra o pessoal entender O vertedor onde vai ficar A descida d'água Para o canal Para abastecer também A barragem de porcos Tem um lugar bem interessante Está aqui Se o amigo quiser parar pra nós Vamos sim Sim, pastor Cássio Pode ir explicando pra gente aí, gente Nós queremos conhecer tudo aqui Nós estamos no Jatê, Ceará Sim, pastor Pode continuar falando Aqui é o vertedouro O vertedouro Onde vai Toda passagem d'água vai descer aqui Para destinar porcos Destinar porcos Certo É uma barragem localizada ali Em Brejo Santos Aqui ainda está em fase de acabamento A gente pode ver que está em fase de acabamento Sim Cuidado aí, Adílio Nós estamos com a Aldila Luísa também Sim, amigo Então, nesse caso Vamos dizer O que nós chamamos de sangrador, é? É o sangrador, né? Aqui vai ficar toda a passagem de água, né? A água vai descer ali Vai descer Destina Brejo Santos Ceará Certo Lá Já tem uma barragem Aguardando Já tem uma barragem Aguardando em porcos, né? Também tive a oportunidade de trabalhar lá em porcos ainda A quantos quilômetros do Brejo Santos A outra barragem? É Meu amigo Antônio Fino Vai dar, eu acredito Em torno de uns Vinte Vinte quilômetros Por aí Dentro de Brejo Santos Pra lá Que legal Então É uma Gigante obra, né, amigo? É A gigante obra, né? E nós temos que agradecer a Deus Por uma obra dessa aqui no sertão, né? É quase impossível E a gente Vê água jorrar aqui no nosso sertão Que é terra seca E isso é um É uma maravilha de Deus muito grande, né? Pra nós nordestinos É verdade, é verdade Então Esta água Ela vai com destino A fortaleza no Ceará, né? É, é verdade E Também Rio Grande do Norte, né? Alô, pessoal do Rio Grande do Norte Um abraço Então é por aqui que a gente vai ver Todo o andamento da barragem Vamos lá Vamos seguir em frente Estamos aqui, né? No canal do Rio São Francisco Em Jati e Ceará Né? Estamos aqui no Jati e Ceará Olha o barulho da água descendo Já enchendo a barragem de Jati A cor já está pronta, né? Uma obra que já está concluída Aqui em Jati e Ceará Meu amigo Antônio Rufim Trazendo toda essa matéria Pra vocês aí Do YouTube E ele está chegando Ele está chegando Ele vem chegando Trazendo as belezas do sertão Pra vocês E aí, pastão Carlos E aí, meu amigo Antônio Rufino Estão chegando aqui Está um na vida aqui É Fiatzinho Sertão Mamoeiro Adesivado Olha o barulho da água descendo Vindo do Rio São Francisco Não sei se vai dar pra você ouvir aí Amigo Antônio Rufino Cheguemos, Ceará Cheguemos no Ceará Eita menina As águas vindas do São Francisco As águas vindas do Rio São Francisco Chegando no Ceará Isso é alegria pro nordestino, né meu amigo? É demais, meu amigo Olha, Jati e Ceará Barragem Vamos olhar as águas Eita, que maravilha Eita, gente Se inscreva no canal Deixa um joinha Eu sou o repórter Matuto Antônio Rufino Estou feliz demais Vem comigo Eita, meu povo Cearense Meu povo nordestino Olha, chega tá zoando Vamos descer por aqui Vamos lá, Pastor Castro Amém, vamos lá Tá tudo bem? Tudo bem Tá gostando do passeio? Tô gostando demais, né? Eita Mais feliz ainda de saber que milhares de nordestinos vão ficar muito felizes com essa chegada dessa água aqui, né meu amigo? É verdade, meu irmão É uma língua muito grande Olha a zoada É mesmo, ó Olha o barulho É lindo demais Lindo demais Você trabalhou bastante aqui nessa obra, né? Trabalhei, meu amigo Trabalhei dois anos aqui nessa obra Como é que chama isso aqui? Aqui chama o dique, né? Onde a água desce por aqui Tá bem próximozinho ali da barragem, né? Inclusive, ó Dá pra ver até um pedaço da barragem lá na frente, já, né? É A barragem lá na frente Aqui é o início Aqui é a chegada, né? Que coisa linda Ó a água descendo aí Coisa maravilhosa Eita, rapaz É uma altura imensa, né? Olha, gente Olha Que lindo, que lindo Nós vamos lá pra perto, gente Pra olhar Tudo bem direitinho Com muito cuidado Olha Que legal Dá pra nós descer, Antônio Porque ele vai cuidar agora Dá Vamos descer até lá, então Então, gente É uma maravilha No nosso sertão nordestino Alô, pessoal do Ceará Alô, pessoal do Rio Grande do Norte Eita, menina Alô, pessoal da Paraíba Uma maravilha no nosso sertão Pode curtir, pode compartilhar Manda pros seus amigos É isso aí É o sertão É o nordeste Vamos mostrar tudo hoje aqui Eita, meu povão do Ceará Parabéns Parabéns pra vocês Águas chegando aí Destino Fortaleza Eteriozão aí do Ceará Aqui um dia Tá chegando aí Em Fortaleza Se Deus quiser Isso mesmo Aqui, gente É onde deixa de ser de concreto E agora vai Na gravidade aqui, ó Aqui agora já é Decrível Ela vai descendo em cima dessas lajas Aqui, pelo chão Pelo chão Vai descendo Vai descendo Pra encher Pra encher Pra encher a barragem Pra encher a barragem Do Jatir Ó o nordestino Ré aqui Federal Ó meu amigo Aqui, é pro Rufino Estamos aqui Estamos aqui Tá no dedo, gente Tá aí, ó Vamos curtindo Vamos compartilhando Eita, menino Alô pra todo o pessoal Que tem canal no YouTube Aí em todo o Brasil Que tem página no Facebook Fiquem todos à vontade Baixa esse vídeo Poste no seu canal Vai lá Pode postar É o Sertão Mamoeiro Trabalhando aqui Pra mostrar o nordeste Canal Sertão Mamoeiro Direto pro canal Da transposição Do Rio São Francisco Eu sou o Matuto Repórter Olha o seu rupino Isso mesmo Arrocha o nó É por aqui Que nós vamos se ver Isso mesmo Fique à vontade Tá autorizado O uso de imagem Pode postar no seu canal Aí Pode arrochar o nó Todo o Brasil E uma boa parte do mundo É pra resgatar É pra mostrar o Sertão De ponta a ponta É lindo Eu fico emocionado, gente Desculpa aí eu Falar tão afim Tão alterado Pastor Cássio Agora é com você Filma o Matuto aqui Filma, filma Filma, meu amigo Se sinta todos abraçado Meu povo Meu povo brasileiro Meu povo nordestino Alô o pessoal de Santa Catarina O pessoal do Paraná Assistindo a gente O pessoal de Boa Vista Alô Paulo Velho abraço É isso aí Alô Roberto Fernandes Lá no Rio Grande do Norte Um abraço A questão de toda Uma cidade maravilhosa aí Um abraço Para o Matuto Para a ponta da Alagoa Igarci Na Alagoa A terra do Pum Maravilhosa Aê Então vamos seguir em frente Com o nosso trajeto Agora vamos lá Para o outro lado Beleza Agora nós vamos mostrar A parede da barragem Cuidado meu amigo Cássio Adilho Vem cá Fala aí Fala aí Um pouco Do que você está sentindo Aqui nesse momento De estar aqui Amigo Antônio Amigo Cássio Eu estou muito feliz É A gente está vendo Essa água aqui do Velho Fica Aqui no estado do Ceará Aqui em Jaci Isso é o maior recurso Do Nordeste Eu moro aqui 28 quilômetros Aqui no Zé do Belmonte Mas vou sempre compartilhar E estar aqui com vocês Só que todos os dias Por aí Um abraço a todos